Olá Aziz, bem-vindos de volta ao nosso detonado desse Combat Zero, agora missão 9. A gente já libertou nossa capital de Ustio, Directus. Chega agora aquela parte filosófica da narrativa, quem é o vilão dessa guerra, quem é o herói dessa guerra, quem é o agressor. Pois é nessa parte em que a guerra, na verdade a gente está focando mais agora em Belka em si. É engraçado porque foi a Belka que invadiu Ustio, Sapien e Ossia, mas agora é o oposto, a gente está invadindo a Belka. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito bem ideológico. A Guerra de Belka foi mais por recursos minerais e interesses econômicos. do que ideologia propriamente dita. Então vamos lá com o nosso briefing, nosso amigo aí do briefing, dizendo que a inteligência das forças aliadas recebeu informações que Belka está desenvolvendo armas nucleares em algum canto. Então nossa missão vai ser atacar a Belka para fazer uma checagem nuclear. Checagem, que nem o Chazen fez no Iraque, né? Sabemos, né? Então vamos atacar a linha de defesa Hadron Line, que é a primeira linha de defesa. Que ela vai da fronteira de Ossia até Sapien com a Belka. São mais ou menos 700 quilômetros, é uma linha de defesa bem extensa. Nosso ataque principal será na região de Gladyssen, que é situada no pico do Monte Ivrea, que é uma montanha lá da região, que já tinha umas fortificações militares lá no tempo medieval em Stranger Mas que os velcas modernizaram, né? Então tá um negócio bem novinho. Então vamos lá com o nosso F15 e com bombas, porque essa é uma missão de ataque terrestre. Então vamos pular o começozinho aí. Interessantemente, se você não pular a parte da decolagem, você vai poder ouvir alguns aliados com o codinome Fenrir. E quem já jogou esse Combat X sabe o que é o Fenrir, uma referência aí. Então antes da gente começar a invadir e explodir os Belkas, que aqueles gostam de explodir. Vamos passar aqui, ó, um ponto do nosso City Tour aqui, tem esse pequeno portalzinho, né? A gente tá entrando na Belka, defesa medieval. E agora a gente pode começar... A ir contra o pessoal. Então, as fortalezas aqui, e você pode até notar que tem até uns... Uns locais para os helicópteros pousarem, ou aviões também. Aviões, né? Que... Como um Harrier da vida. De decolagem vertical. Então bem moderna. As bases militares, elas ficam situadas nos picos das montanhas. E nos vales temos algumas pequenas cidades, algumas vilas. Né? Coisa bem da era medieval, que os... Onde os castelos eram construídos lá, nos pontos mais altos. E quem é pobre... É... Fica na parte baixa. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Salvador. Esse tipo de mentalidade. Parte baixa, não tão boa. Parte de cima, é a parte legal. Então vamos lá. Essa primeira área, na área do sudeste, ela é bem fraca. Não tem nenhum mini-boss, assim por dizer. Só algumas EA Guns com... Alguns lançadores de mísseis. E a gente vai agora no... Pro... A parte do meio, que eu acho que... Eu acho a parte mais difícil. Porque tem uma... Tem uma torre de EA Guns gigantesca lá naquela área aqui, meu amigo. Essa missão, apesar de ser conhecida... Apesar do nome dela ser Bastion. Também é conhecida por muitos jogadores como... EA Guns Everywhere. Por exemplo, é... Significa... Armas anti-aéreas em todos os cantos. Então o que eu sempre faço nessa missão... É sempre ir... Contra a torre principal. Joga umas bombas lá. Já acaba com o troço. Porque... Aquele é seu inimigo principal. Meu amigo, você não tem ideia de quantas balas saem daquela torre. Não é possível, cara. Eu acho que é tipo uns 50... EA Guns no mesmo canto. Devia até contar um algum dia. Sobre o nome da missão. Chamado de... Bastion. Que é o nome em inglês. Ela tem na verdade um nome em português chamado... Baluarte. Que é um termo que se refere... A arquitetura militar das aéreas medievais. Baluarte... É... É por exemplo... Não posso definir uma coisa usando por exemplo, né? Mas... Baluarte... É... Por exemplo, imagina um forte... Só que você tem um pedacinho do forte que sai... E dessa parte que sai... Desse cantinho que sai... Dá pra você atacar várias direções... Pra se defender. Se você colocar no Google... Baluarte... Ou até olhar na Wikipédia... Vai dar pra... Vai explicar melhor... Do que eu posso... Explicar pilotando um avião... E matando o pessoal... Não é uma boa ideia... É tipo... Dirigir distraída... Mas tem... Essa missão tem vários... Uou... Bem... Essa missão... Como eu estava dizendo... Tem muita atenção... Detalhe... São vários... Vários... Fortezinhos... Espalhados... Muralhas também... Espalhados por toda essa região... Não vou botar o pessoal para atacar... Porque senão... Demora mais um pouco... É semelhante a... Tango Line... Do Escombat 4... Essa missão também é... Baseada na pontuação... E isso é uma das coisas que... Eu não sou muito fã... De coisa baseada em pontuação... Porque geralmente demora... Bastante... Apesar de essa missão... Ela não ser tão... Demorada... No Escombat 4... As missões... Algumas... Como a Tango Line... E a Whiskey Corridor... Eram 20 minutos... Era muito tempo... Por isso que eu... Por isso que eu detesto... A Whiskey Corridor... Mas é... No Escombat 0... Eles realmente melhoraram... A questão de... Missões... Baleadas em... Pontuação... Porque não existe um tempo mínimo... Ou... Na verdade não tinha... Não tinha mínimo no Escombat 4... Era só o tempo... Você tinha 20 minutos... E era isso... Não tinha como acabar antes... Não tinha como... Passar mais de 20 minutos... Era 20 minutos e pronto... É isso que eu achei... Bem maior... E o Score... Ele é bem... Mais moderado... Assim por dizer... Então como eu disse... Muitos detalhes... Nessa missão... Temos as... Pequenas vilas... Nos vales... E temos várias... Paredes... Fortalezas... Assim... Como vocês podem ver aqui no mapa... Essa missão... Pra mim... É... Bem semelhante... A Tangle Line... Tanto por causa da pontuação... Mas também por causa da... Das montanhas... Com linha de defesa... Você tem que atacar... Várias... Diferentes regiões... A Tangle Line... A Tangle Line tem até submarino... Cara... Era interessante... Nos rios... E nessa... E as duas... Elas tem... Tem umas bases... De aeronaves... Que podem decolar verticalmente... Exemplo... O Harrier... Que a gente vai ver... Só um segundo... Quando eu pegar esse pessoal... Caraca... Né... Porque a gente já tá com um pouco misto... Já tá com 22... Cadê o pessoal... Que não ajuda... Ah lá... Se for mais um... Pegar o Mirage... Mas é... Teve um avanço... Muito grande... Do Ace Combat 4... Com o Ace Combat 0... Até a missão 13... Que é também... Meio que baseada em pontuação... Ela é bem melhor... Não demora tanto... Não demora tanto tempo... Quanto comparado ao Ace Combat 4... Agora... Visto que estamos... No estilo... Mercenário... Fica até melhor... Para a gente acabar... Essa missão mais rápido... Porque a gente pode destruir... Os alvos amarelos... E aí... O cara tá... Aquela Sam... Tá bem atrás do muro... Ali... Atirado no muro... Ridículo... De vez em quando... Ajuda né... Cuidado para não morrer... A gente já tá com 92% de dano... Essa missão é triste... Sobre as regiões... Dessa missão... São 5 regiões diferentes... Temos a região central... E temos uns 4 cantos... A gente tá indo agora... Para o canto do noroeste... Quem vai pegar aquele alvo... O mini boss... Assim por dizer... O ACC... É mais um... Mais como se fosse a base... Aérea deles... De aeronaves que decolam verticalmente... Com as barracks... Que são... Esqueci o nome agora em português... Mas... São os dormitórios dos soldados lá... É... Quando você mora no estéreo há muito tempo... Você acaba esquecendo em português... Isso é velho e são fato... Então vamos lá focar naquela... Nesse mini boss aqui... Se bem que ele não pode atirar de volta em você... A gente joga umas bombas nos Harriers... Por que não né... Vou dar uma trollada neles... Temos também... Os armazéns... Os depósitos de munição... Tem um formato interessante... O formato parece... Uma letra U... Tem que ter muito cuidado com os Harriers... Porque eles podem... Virar em você... Para você... Em qualquer momento... E... Já estamos... Quase lá... Com 80%... Das forças inimigas... Destruídas... Vamos acabar com os Harriers... Tem até um símbolo interessante... Aqui no meio... Esse circo aí... Parece um negócio de OVNI... E tal... Nessa base... Vamos jogar mais uma bomba... Nesse pessoal aqui... Ah... Não morreu... Não... A fortaleza bem... Bem... Poderosa aqui... Nessa linha de defesa... E... Temos quase agora... Nossos 16 mil pontos... Só destruir mais alguns alvos... E vamos chegar lá... Não precisa nem ir para outra área... Enfrentar um outro miniboss... Se bem que aquela mais ao sul... São duas torres de AA Guns... E a... Área do Nordeste... É um ator gigante de FLAC... Que é aquela artilha aí... Entre a área que explode no ar... É... É por isso que eu sempre venho aqui... Aqui é mais... Aqui é mais tranquilo... Mas é só umas aeronaves... E deve ser a última agora... Pronto... Pegamos aí... Sam... E... Acabamos com... Não acabamos... Mas passamos pela primeira linha de defesa... Belka... A linha Hadron... Temos agora o Pix... Dizendo que alguma coisa... Teve um flash... No ar e tal... Aí você se pergunta... Se o Pixie está usando drogas... Ou se tem alguma coisa aí... Mas que a gente vai saber... Bem breve... Né... Pois... Sucesso aí... Tiramos... Gala... 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 E vem aquele negócio misterioso... Agora que o cara do briefing... Do briefing... Dizendo que... Um esquadrão de host... Foi abatido... Por alguma coisa... Por algum ataque misterioso... Estamos investigando... Mas a gente vai descobrir... Esse ataque lá... Já na próxima missão... Missão 8... Então esse foi o vídeo pessoal... Se não quer... Ah... Bolei todo agora... Espero que vocês tenham gostado... E... Obviamente... Mais vídeos... Vindo... 2,0... Até a gente acabar... Porque esse jogo... É muito épico... Pra... Faltar... Falou pessoal... Até a próxima...